Cada duelo é para vencer, falei-vos, cada duelo é entre mim e ele, entre a minha mãe e ele, entre a minha família e ele, cada duelo é para vencer, cara, é aqui que nós ganhamos já o jogo, todos somos um e vamos assim até o fim, até os 90 e sejam mais 30 se tiver. Olha aqui, olha aqui, olha aí, dá dor, menino, menino, olha ali, tudo tá chegando, olha lá, tá louco, olha aí, só nós, deixa eu acreditar mais uma vez. Oh, moa! Mas vocês vão ver coisas que Deus vai fazer por nós, e é Deus, e é Deus, porque nós trabalhamos muito e nós merecemos isso. Se depois forem mostrar os bastidores de antes do jogo, eu falei que ia ter coisas que a gente, com a força do nosso braço, a gente ia conseguir fazer da nossa perna, no caso, a gente ia conseguir fazer esse jogo, mas a gente ia ver coisas que Deus ia fazer por nós. Que na sétima volta era para ele gritar. E pessoal, quem é tanto seu nome aí? Cara, tá doido cara, tem um espírito. Aqui pai, ó. É você. Tirou o São Paulo, tirou o Atlético Mineiro e agora ganha com o Flamengo na final. Sua equipe tá de parabéns, agora é fortíssimo, esfrutar desse momento. E aí, como que vamos fazer depois aqui? Vamos meter dois? Dois? Vem aqui. Pergunta pra você. Não tem problema, fora boa. Agora como vamos fazer aqui hoje? Vai ser duas? Vou colocar dois. Vou colocar dois, vai. Obrigado. Os caras falando de Copinho, eu tô perguntando de Copinho aí, menor. Que Copinho quer e não ganha Libertador, rapaz? Mas não é uma não, é duas, para ter certeza, quer dizer. Todo orgulho deste trajeto começou só com o nascimento aqui na nossa cabeça, ok? Depois, por todo o vosso trabalho, pam, 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 pam. E vocês já sabem, neste tipo de jogos, neste tipo de jogos, neste tipo de jogos, o maior adversário está dentro de cada um de nós, o maior adversário está dentro de cada um de nós, cada um de nós tenha a capacidade de pôr, eu não vos vou pedir, vocês façam nada do que nunca fizeram, só que sejam a vossa melhor versão, como equipa, só isso, entrar dentro de campo com o nosso plano de jogo e tentar, 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 puxar-nos pelos outros, ser premente positiva até conseguir. Tem um cara que estava aqui atrás de mim aqui, o Andrei, né? Eu estou aqui no Palmeiras, eu vou fazer cinco anos, né? E ele é um cara que a gente não conversa muito não, mas sempre que tem oportunidade de falar para mim, Senhor Deus, não desacredita de você. Treina a direita, mano. Treina a direita, treina a sua perna direita. Persevera, luta, corre atrás dos seus sonhos, velho. Esse cara aqui, ó. Ah, mas, né? Não, que isso. Esse cara é um grande profissional, todos estavam aqui atrás, mas o Andrei é um cara que nunca desistiu de mim. Todos somos um. Todos somos um. Quantos não queriam estar no teu lugar, cara, gente? Quantos não queriam? Foda-se, é isso mesmo que eu vou fazer. Vou aproveitar juntamente com vocês, caralho. Do início até ao fim. Vamos proteger aquilo que é nosso, caralho. Está entendido? Chegámos aqui por vosso mérito. Disse-vos várias vezes, se me derem a escolher o caminho mais fácil, eu disse-vos isso. Vão sempre o caminho mais difícil, porque estáis preparados. Vão sempre o caminho mais difícil, porque aí é esse caminho que nos vai preparar. E Jericó, tirou as muralhas altíssimas! É impossível! Como está Jericó? Sabe que Deus falou que José, chega lá e dá seis voltas! Na sétima volta, brata! Eu acredito em Deus, Deus acredita em mim, eu acredito muito em vocês, ok? Vão com Deus, para fazer a minha história. Obrigado,出来das! Eu acho que você fez um prazer em mim! Obrigada. Você tá me engrimada! Essa mina tá malhona, a do que tá dando moda Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai testar, não vai Ela é maravilhosa, tem os olhos do maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá Dançar, vou devagar, te enganar Que você vai gostar Assim você matou Fazer esse set de dedos, Pedro vai dar uma broma dentro da cara Diz alguma frase pra me machucar Mas aqui ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Vamos dar coragem pra se despedir Vem cá mulher, vem levantando do ar Então não vou se levar em tempo demais Deixei uma porção de coisas fantais Vem show real pra mim Vem aqui, Lua 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 Vem aqui Menino, menino Olha quem tu tá chegando Fim, chega a boca Lá tá lotado Vem sua voz Verde perdão mais uma vez Moc foda Vem aqui A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, vai pra pegar a casa e a casa, a outra vez, o que a oportunidade vai tratar E aí, vamos, vamos Pra carretar aí os dois Pra carretar aí os dois Pra carretar aí os dois Não, vamos fazer, tá bem ligado, bem concentrado Ganho toda a bola, toda a divisão, tudo no momento Vamos, vamos Vamos, vamos Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vida, venga, venga Boa noite! 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 Boa noite!